Boa tarde turma, vocês estão vendo a montanha lá, as montanhas aqui de Guaranésia, ao norte de Guaranésia Eu vou passear com vocês aqui hoje, então eu vim daqui que é da Pratinha Nós vamos para trás aqui, passar na fazenda, em direção a Guaranésia Vou levar vocês aí junto, hoje é dia 6 de junho de 2020 Um lugar muito bonito na roça Estradão bom, bom aqui para andar, bem arrumado Para cá tem um sítio, nós vamos passar ali perto também E nós seguimos para a fazenda, parece que tem uma fazenda aí na frente Não sei certinho o nome Mas se alguém conhecer, uma árvore que está parecendo mangueira Vamos lá então, acho que nós vamos passar lá naquelas casinhas lá em cima Vamos seguir aqui então, nessa estrada, perto daquele carro E passar, se eu não me engano, lá na fazenda Vocês vem junto aí, vou montar vocês ali no capacete Vamos lá então, né Vamos passar devagarinho para analisar os detalhes Os detalhes da roça, da zona rural Um sítio Barracão para cima Um lugar bom para morar Cafézais aqui Uma vaca Vamos olhar para frente aqui, né Se não dá seda Lá não vai passar no meio Mas vamos passar no meio da fazenda Mais uma vez, peço perdão aí que eu erro muito no português Espero que vocês entendam Estamos no dia 6 de junho de 2020 O ano está passando bem depressa Como sempre Apesar que esse ano está mais devagar Porque esse negócio dessa pandemia aí Parece que está segurando mais que o outro ano O outro dos anos passa até mais depressa, né Mas é isso aí mesmo, né Torcer para acabar logo Enquanto isso, nós vamos passeando na roça E na roça é tranquilo Nessa área de doença Não tem, né Acho que já está chegando a fazenda Isso mesmo Um monte de cafezais para cá Parece que é uma fazenda Grande Aqui de cima não deu para ver, né Está fechado Capelinha Vamos seguir Tem um trato lá Ah, as casinhas de cola Eu acho interessante Eu acho interessante que eu nunca vim aqui Aqui também termina ela, né Nunca passei aqui Moro pertinho Nunca vim Dá acho que uns 15 quilômetros de casa Ou coisa assim Mais ou menos Mas que bonito, né As casinhas de colônia Espero que vocês tenham gostado das imagens Estão gostando aí dos passeios Um açudinho bom para pescar Um açudinho bom para pescar Muito legal, né E tem morador para cá Muitas casinhas arrumadas Muitas casinhas arrumadas Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês recordem a roça Para quem mora na roça Obrigado a todos Até mais Muitas casinhas Muitas casinhas